Gostosona sai na rua, saia rapaziada Seu rebolado é igual a cobra mal matada Ela usa saia curta, ela rasga, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo um tesouro A ganada é gostosona Ela faz fome beber, faz rico picar na lona Gardeiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarei o fogo por causa da gostosona A picanha tá no espeto, eu já tomei a cachaça O carvão não pega fogo, só se vê sair fumaça Tira gosto de saudade, é coisa que não tem graça Eu tô ficando de fogo e essa paixão não passa Paixão, 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 amor distante é fogo Vira abraço o coração Paixão, paixão, paixão Pimenta põe na tristeza, sal grosso na solidão Enquanto essa picanha, o meu pensamento voa Minha salda de tamanha, eu vou convidar agora em uma patroa Bota fogo na margaça, que o churrasco vai assando É por causa da fumaça que meus olhos tão chorando Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo, vira abraço ao coração Paixão, paixão, paixão Pimenta põe na tristeza, sal grosso na solidão Quero ver o que tá ganhando Oh, menino